Olá, boa tarde a todos, agradecemos o convite por estar aqui no encontro de utilizadores da ESRI e nós vamos apresentar a WebGIS Portal for Ecosystem Services Research in Portugal. Passo a palavra ao João. Bem, olá, obrigado Naomi, vamos então dar início a esta apresentação. Portanto, aqui o que nós queremos demonstrar hoje é a implementação, que ainda está on-going, ainda não está finalizada, de um instrumento interativo, que será o tal WebGIS, com recurso inteiramente da tecnologia da ESRI. Portanto, esta solução permite aos utilizadores explorar e visualizar indicadores de serviços de ecossistemas, já vamos ver o que são serviços de ecossistemas, e também descarregar os outputs científicos do nosso projeto de investigação à Zébio, que eu também já vou falar um bocadinho. Portanto, a ideia da apresentação de hoje, ela é focada em quatro tópicos. Primeiro vamos falar um pouco do nosso projeto de investigação, depois qual foi a nossa ideia para implementar este instrumento interativo e qual foi o nosso desafio nessa própria implementação. depois, a implementação e os resultados vão fechar esta nossa apresentação aqui na EOF. Portanto, o projeto científico à Zébio, ou Avaliação dos Serviços de Ecossistemas e da Diodiversidade em Portugal, é um projeto financiado pela EFCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que está a ocorrer até setembro do próximo ano. Portanto, é um projeto da Nova EMS e também com os parceiros da Nova SBE. Mas, neste momento, o projeto é focado, ou seja, estamos a trabalhar no próprio WebGIS, porque o projeto em termos científicos já está bastante avançado e agora é preciso, então, esta solução que já vou explicar. Portanto, importa definir aqui muito sucintamente o que é que são serviços de ecossistemas. Serviços de ecossistemas são benefícios que a natureza providencia e que têm um impacto direto no nosso bem-estar, no bem-estar humano. E a nossa motivação para este projeto foi precisamente que entendemos, olhamos e percebemos que não existem estudos sobre a avaliação desses serviços de ecossistemas a um nível nacional. Ou seja, os estudos eram focados em regiões e eram poucos. Portanto, esta foi a nossa maior motivação quando iniciámos este projeto. Portanto, aqui nós focamos muito nas cartas de uso e ocupação do solo para poder avaliar esses serviços de ecossistemas em tabelas biofísicas. Também tivemos um apoio dos stakeholders. Reunimos cerca de 30 stakeholders em janeiro de 2020, onde tivemos uma opinião especializada na matéria. E, finalmente, usamos o software Invest e outras soluções da ESRI, como o ArcX Online e também o ArcX Pro. Portanto, a nossa contribuição é precisamente monitorizar e valorizar os serviços de ecossistemas em Portugal Continental, para, então, podermos entender o impacto das alterações do uso do solo sobre esses serviços de ecossistemas e sobre a biodiversidade. Aqui importa focar no contexto desta aplicação que o EBSIS, que já falámos do instrumento interativo, o seu objetivo é exatamente sensibilizar o público em geral para o papel dos serviços de ecossistemas. Também os nossos objetivos do projeto são vários, não é? Desde identificar quais são os serviços de ecossistemas mais relevantes, quais o seu valor económico, as ameaças, os impactos do uso do solo. Vamos também modelar para o futuro e, mais uma vez, divulgar e termos essa visibilidade dos resultados científicos, dos autobus científicos. Portanto, este aqui é o nosso site, podem aceder a partir deste QR Code e eu vou agora então mostrar o website que temos aqui já, também já concluído. Portanto, vamos ter aqui uma parte para o EBSIS quando estiver finalizado e temos aqui um menu que poderemos visitar, por exemplo, para saber quais são os serviços de ecossistemas que estamos a trabalhar e que já temos resultados finais, por exemplo, da recriação ou da qualidade do habitat. Portanto, se quiserem saber mais sobre os serviços de ecossistemas, também em breve poderão saber mais sobre cada um dos serviços. Aqui sobre as nossas atividades científicas e as nossas métricas, portanto, já temos alguns outputs também científicos, além dos dados. e as nossas atividades de investigação, depois podem conhecer um pouco mais e eu convido-os a fazerem isso. Também se quiserem conhecer a nossa equipa, podem então vir aqui e clicar e saber quem anda a trabalhar neste projeto. Portanto, outra coisa muito importante foi o apoio dos stakeholders, fizemos nesta sessão, poderemos carregar aqui para saber mais. e se quisermos saber mais sobre essa sessão, temos aqui algumas fotos, o artigo científico publicado e qual foi a nossa metodologia de investigação neste apoio com os nossos stakeholders. Portanto, fica aqui o convite para visitar o nosso website. Vou então voltar à apresentação e então partilhar com vocês qual foi o nosso grande desafio. Portanto, depois de termos iniciado nestes dois anos e termos estudado os serviços ecossistemas, chegámos a alguns resultados, resultados científicos, resultados com outputs e o nosso desafio era exatamente esse, facilitar o acesso ao estudo, contribuindo para sensibilizar o público para o papel dos serviços ecossistemas. e nós neste momento temos, ok, a parte dos artigos científicos, mas falta a parte da partilha dos resultados científicos em termos de dados, em termos de outputs espaciais e necessitávamos de uma ferramenta de comunicação que seja fácil e simples no âmbito do atualizador. Portanto, o nosso desafio era como é que vamos dar acesso à informação do nosso projeto, ou seja, não só nos concentrámos numa ciência de gaveta, mas partilhar os nossos dados com o público e outras entidades. Portanto, o acesso à informação nós queríamos que fosse, em termos de visualização interativa e temática, ou seja, interativa para o utilizador ver no espaço quais são os valores dos serviços ecossistemas, qual é a performance de cada serviço e a parte temática exatamente para termos vários temas, vários serviços. Queríamos também, noutro aspecto muito importante, facilitar o descarregamento gratuito dos dados em diferentes formatos e também publicar os metadados de uma forma completa. Portanto, sobre isto tudo, necessitávamos de uma solução que seja simples de implementar, user-friendly no contexto do utilizador, eficiente e muito importante, uma solução estável e duradouro e duradouro, portanto, uma solução que não seja necessário um constante trabalho para criar uma estabilidade ou para evitar erros desnecessários. Ou seja, queremos implementar este BFG e que ficasse finalizado em termos de manutenção que fosse preciso pouco. E aí está. Aqui nós pensámos, de uma maneira geral, na integração deste WebGIS com o website que, sucintamente, vos mostrei há pouco. Portanto, nós temos um website principal e criamos um website intermediário. e, então, este WebGIS propriamente dito, ou seja, a visualização dos dados geográficos, incluindo o utilizador de adressos explorar os vários temas e interagir com opções como, por exemplo, widgets. Portanto, esta é a parte-mãe do WebGIS assim dito. E nós chamamos isto do A0 WebGIS App. Para ter um site intermediário, nós pensámos num host, num website host, ou seja, uma plataforma de integração entre a app, o WebGIS propriamente dito, e o website principal. Portanto, isto permite o quê? Permite ao utilizador ter uma experiência mais razoável e não só clicar e ver as webapps. Permite ao utilizador, por exemplo, conhecer informação específica e estruturada dos temas, consultar os dados, permite descarregar os dados, seja integrais, seja parciais, permite também ter uma página de perguntas, por exemplo, de questões mais solicitadas, formulários de contactos, etc. Portanto, nós achámos aqui que era necessário esta parte do website intermediário que se ligasse com o WebGIS propriamente dito e que esta solução fosse integrada no nosso website. Portanto, a parte da implementação. Nós aqui pensámos no estudo de alternativas, e devo já realçar o apoio a 5 estrelas da ESRI, porque esteve sempre disponível para nos ajudar, e marcámos várias reuniões ao longo deste tempo, e nós pensámos, a nossa primeira pergunta foi quais são as tecnologias disponíveis para a ESRI a ter em conta, em linha com o nosso pensamento e com o nosso objetivo final. E foram analisadas e descartadas o Story Maps e o Experience Builder, nós já vamos ver quais foram as que tomámos em conta. Depois, pensámos noutra questão, que era qual a forma correta e eficiente de realizar um upload que permitisse, não só a utilização dos dados gráficos na WebGIS, ou seja, não só a visualização interativa, mas também a guardar os dados em um local seguro, ou seja, um backup na cloud. Portanto, nós temos os dados locais e era necessário um backup na cloud de uma forma segura, também se assim posso afirmar. E depois, qual é que seria essa forma correta e eficiente dessa organização dos dados, ou seja, por que módulos, por que palavras-chave, onde é que deveríamos colocar, ou seja, depois de saber como fazer o upload, como é que os podemos organizar de forma fácil, tanto para nós como para o utilizador. E aqui, mais uma vez, sobre o estudo da alternativa já falei, foram descartadas o Story Maps e o Experience Builder. Depois, no upload dos dados na cloud, nós, então, temos aqui o upload do pacote de dados em zip, portanto, é isso que fizemos, temos a opção em zip. Também pensamos na opção individual do STIF, como podem ver, esta é a opção de zip, portanto, se queremos colocar os dados de uma forma de descargamento fácil também. Depois, o upload foi feito pelo ArcX Pro, por esta ferramenta. Isto também foi uma tentativa, houve vários trials, antes de saber quais as melhores maneiras de fazer o upload. E a partir destas três opções, conseguimos criar tanto as fórmulas para efetuar o download, como também para navegação no EBS. Portanto, a organização de dados na cloud, nós temos de uma forma bastante fácil também, por categorias e por grupos, temos aqui um exemplo, não é, por anos, por exemplo, nós trabalhamos desde o ano de 90 até 2018, em cinco fases temporais, temos por várias categorias, é fácil de organizar os dados, e também uma coisa que importa realçar é o controle dos créditos. A nossa organização tem vários créditos disponíveis, a organização da 9MS, e no final nós fizemos as contas e realmente tem um custo muito, muito, muito reduzido, em termos de armazenamento de todos esses dados, e também em termos de utilização desses próprios dados. Portanto, isto foi um ponto de partida essencial, saber estimar qual o controle de créditos, porque senão também não era viável, e verificou-se que não há qualquer problema nesse aspecto. Bem, então vou passar aqui a palavra para a Naomi, para explicar então os resultados que tivemos no EMGIS. Obrigada, João. Após o nosso extenso processo de seleção entre as ferramentas da ESRI, nós decidimos então utilizar o ArcGIS Hub, como já foi mencionado. Desta forma, nós conseguimos criar uma plataforma que conecta, logicamente, o site do Azebio com a WebApp. Relativamente às características da WebApp, acima de tudo, serve como uma ferramenta de visualização, de dados, e a interação destes mapas desenvolvido com o WebApp Builder, mas mais tarde vamos especificar os resultados na plataforma. As principais funcionalidades do Hub, como vimos, são a possibilidade de aceder à WebApp, é verificar-se as perguntas frequentes, ou colocar questões do formulário, que também vamos mostrar a seguir. E mais importante, o principal objetivo é a possibilidade de fazer download dos dados, que estão presentes em diferentes formatos no Hub. Relativamente à WebApp, os utilizadores podem selecionar de uma Layer List as camadas de dados, que pretendem visualizar, verificar a legenda, facilitar a interpretação dos dados, podem customizar a base do mapa, com os basemaps, adicionar dados próprios aos presentes no mapa, neste caso aos do Azebio, que estejam disponíveis no ArcGIS Online, ou através de um link, ou mesmo fazendo upload do próprio computador. Adicionalmente, os utilizadores também podem fazer swipe, de forma a comparar os dados presentes no mapa, e medir distâncias para outras relações. E por último, como funcionalidade extra, nós adicionámos as opções de partilha e de imprimir, para que seja fácil dos utilizadores guardarem e partilharem os resultados, se acharem pertinentes. Agora vou passar a fazer a minha demo, para vocês verem, entenderem dinamicamente como é que funcionam as plataformas. Pronto, através desta secção do Azebio, do site da Azebio, nós podemos aceder a este site, que abri já para não demorar muito tempo a carregar. No início da página, nós temos uma breve descrição do propósito do Azebio, e logo abaixo temos um botão que nos retireciona ao webapp, que eu mostrei e que a seguir já vou mostrar. Tal como eu expliquei, no web temos a opção de fazer download dos dados, que nos leva diretamente, aqui tem o download dos dados, que nos leva diretamente para esta página, onde encontramos um zip que contém todos os dados do estudo. De seguida, temos a possibilidade de explorar estes dados por tipo de ecossistema, ou por ano, visto que neste projeto temos 5 anos de estudo para já. Em cada um deles também temos a opção de descarregar o webapp, os dados através de TIFF ou de outros formatos. Por exemplo, se nós clicarmos no formato TIFF, vai-nos aparecer esta página, onde temos os dados para descarregar. Por último, nós temos uma secção, como foi mencionado, de perguntas frequentes, aqui em cima, onde temos algumas perguntas que achamos que possam ser as mais comuns entre os utilizadores, e temos uma extra funcionalidade, que é o Survey, utilizado através do Survey123 da Esri, onde a pessoa pode colocar perguntas, neste caso temos alguns dados comuns e alguns campos obrigatórios, e depois que se a pessoa selecionar do drop-down menu uma questão ou uma sugestão, abre certas especificações. Relativamente ao webapp, os utilizadores podem selecionar de uma layer list as camadas de dados que pretendem visualizar, neste caso temos aqui a layer list, com alguns dados do projeto, podem verificar a legenda facilitando a interpretação dos dados, neste caso acreditamos que vir aqui abrir o que é que contém cada legenda é mais fácil, podem customizar o base map, como tinha dito, e podem aceder nos botões aqui em baixo, na barra lateral, temos a informação geral sobre o projeto, temos algumas informações sobre as camadas que já estão, mas podemos adicionar mais, e depois temos alguns links úteis aqui em cima, como o azébio, o link para o azébio, o link para o web, e aqui o link para a própria 9MS. Na barra superior também aqui, eles podem pesquisar qualquer localização, e depois em baixo temos as funcionalidades, como tínhamos referido, de partilha, de imprimir, de ferramenta do swipe para fazer comparação entre os dados que nós temos, e outros, para outras necessidades. Passo agora a palavra de novo ao João. Obrigado, Naomi, então pela apresentação do web e também da web, que são o conjunto que funciona como o nosso webgis, que ainda é importante dizer que ainda está numa fase ongoing. Ok, estamos numa fase bastante avançada, mas falta ainda priorizar alguns detalhes, como por exemplo, a ordem alfabética das leias, que ainda não está assim organizada, ou por exemplo, nos formulários, queremos que quando algum utilizador submeta, então, o survey, que nós recebemos diretamente no nosso e-mail, o do azébio, portanto, uma mensagem a dizer que foi preenchido algum formulário com alguma dúvida ou sugestão. Portanto, os próximos e finais passos, nós temos o previsto lançamento oficial desta solução para o mês de novembro, não posso precisamente dizer a data, mas está marcado para meio, final de novembro, próximo, e falta-nos então organizar alguns metadados, descrição dos itens, concluir o upload de alguns dados do projeto que ainda não foram completamente feito o upload, e algumas melhorar algumas opções de descarregamento também no próprio web. Portanto, há algumas coisas aqui que ainda temos que aprimorizar, mas estamos bastante satisfeitos com a implementação desta solução, portanto, porque a ESRI, estas soluções todas, como por exemplo, até o próprio Survey 1.2.3, permite-nos integrar, é possível integrar de uma forma muito fácil, várias aplicações diferentes, e realmente os benefícios estão à vista. Além do processo de aprendizagem ser fácil, o próprio processo de implementação também é de nível fácil, ou seja, nós, como na parte de implementação, estudámos as alternativas, conhecemos cada solução e aplicámos, não foi nada por ali além, e a ESRI tem uma coisa muito boa neste aspecto para nós que trabalhamos com as ferramentas, é que não é preciso ter um nível de aprendizagem muito elevado para construirmos soluções úteis e fáceis. Também agradecer mais uma vez o apoio técnico especializado e disponível, nós tivemos duas ou três reuniões fundamentais no antes da implementação, no durante e depois uma final para partilharmos os resultados provisórios, e esta solução integrada acaba por ser super importante para o nosso projeto Azebio, porque nos vai permitir, de uma forma que nós acreditamos ser bastante prática, o utilizador primeiro conhecer o web e depois, quando quiser visualizar os dados, vai então ao web app e pode fazer, como a Naomi referiu, uma análise visual, por exemplo, com a tool do swipe. O acesso aos dados por parte do utilizador também fica facilitado, e é um grande benefício desta implementação, é tudo muito simples, está tudo muito integrado, e também um aspecto muito positivo foi a facilidade de coworking que nós tivemos. Nós estivemos a trabalhar em conjunto e era muito fácil quando eu estava a fazer uma coisa, a Naomi outra coisa, depois trocávamos, fazíamos uploads ao mesmo tempo, conseguíamos aceder ao que cada um estava a fazer, esta facilidade de coworking também é um grande benefício e sem dúvida é um ponto positivo. Portanto, deixar também aqui para finalizar uma frase da própria Esri, que diz que o FGIS facilitates everything. Portanto, eu até posso parar aqui, facilitates everything, e no nosso caso facilitou o everything, ou seja, tudo o que pensámos, tudo o que queríamos está lá, vai estar lá ainda, quando lançámos oficialmente este website, e convido-vos então a partir de novembro, depois de partilhar, nós vamos partilhar o link, e portanto seria fácil, podem aceder ao FGIS a partir do site do Azeb, e portanto podem então conhecer a ferramenta finalizada. Resta-me agradecer mais uma vez o convite da Esri, agradecer a vossa presença nesta apresentação, e qualquer dúvida não hesitem em contactar-nos, têm um e-mail, e mais uma vez muito obrigado, e fechamos aqui então a nossa apresentação. Obrigada. 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 Obrigada.